E aí amigos, beleza? Vocês pediram e nós estamos fazendo no dia 9 de junho agora, lá no Pesqueiro Feroz, nós vamos fazer o torneio de carpa. Só vai valer carpa, húngara, espelho, capim, todas elas, só vai valer carpa. O pessoal pediu e nós estamos atendendo. Dia 9 de junho, no Pesqueiro Feroz. Você quer fazer sua inscrição? Entre no nosso site www.pescanauticaessia.com.br Ou pelo site www.vintepesca.com.br Ou pelo outro site www.butiquedapesca.com.br Ou você também pode telefonar para tirar suas dúvidas no 4177 2589 Eu fui com aqueles caras lá pegar as rainha. Fui!